de perder papéis e quase desistir da atuação por conta da sua doença para um dos maiores símbolos de recuperação e um dos atores mais queridos e carismáticos da atualidade. Nesse vídeo, você vai conferir 10 curiosidades sobre o ator Gaten Mataraço, o Dustin Henderson, lá de Strange Fence. Então, ó, vamos nessa! Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e, bom, Gaten John Mataraço III nasceu dia 8 de setembro de 2002, tendo atualmente 19 anos de idade. Ele é de Connecticut, nos Estados Unidos, porém cresceu em Nova Jersey e tem mais ou menos 1,75m de altura, mais ou menos porque ele ainda vai crescer e não dá para cravar com 100% de certeza qual é a sua altura. Mas vendo ele ao lado dos outros atores de Strange Fence, ele tem mais ou menos essa altura, sendo um dos atores mais baixos desse elenco mirim. Ele tem esse título terceiro, né, Gaten John Mataraço III, porque Gaten Mataraço é o mesmo nome do seu pai e também do seu avô. Gaten decidiu que queria ser ator logo quando criança. Ele ia muito ao teatro e preferia o teatro do que ao cinema e ficava fascinado vendo peças. Com isso, logo com 9 anos de idade, ele fez a sua estreia em uma peça na Broadway, olha só, que foi Priscila, a rainha do deserto e em 2014 até participou do musical Os Miseráveis. E ele continua no teatro até hoje, tendo atuado na peça Cinderela em 2018 e um ano depois, em 2019, fez Dentro da Floresta, Into the Woods. Só que antes dele, de fato, ingressar em Strange Fence, ele fez uma participação especial na série The Black List. Ainda sobre ele no teatro, ele conheceu no teatro na Broadway o ator Calamec Lawley, o Lucas, que naquele momento estava sendo o Simba na peça O Rei Leão. Não só isso, porque na Broadway os dois conheceram a atriz Seire Sink, a Max, que também estava fazendo uma peça naquele momento. Ou seja, os três se conheceram na Broadway antes de Strange Fence e anos depois foram se encontrar na televisão na série Strange Fence. Falando em Strange Fence, esse foi o seu grande trabalho até hoje e o seu primeiro grande trabalho, né? Só que inicialmente ele não fez teste para ser o Dustin. Ele contou que inicialmente tinha feito teste para ser o Mike, porém não tinha se encaixado muito bem no personagem e tal, só que os Duffy Brothers gostaram tanto dele que colocaram ele para fazer teste para ser o Dustin e pá-pum! Na hora ele conseguiu o papel, se provando ser a escolha perfeita. Vale a pena dizer que Gaten Mataraço foi o primeiro ator mirimbo-elenco de Suja Fins a ser escalado para a série. E isso, por si só, já mostra que desde pequeno o cara tinha estrela. Gaten Contouco se inspirou muito no Ronnie Weasley lá de Harry Potter para criar a personalidade do Dustin. E parando para pensar, os dois de fato são muito parecidos. E essa é uma outra curiosidade sobre ele. Ele é Potterhead, ele é muito fã de Harry Potter, sendo lufano, ou seja, da casa lufa-lufa, e o Dustin, segundo ele, também é lufa-lufa. Uma coisa bem legal é que após escolarem Gaten para a série, eles foram conhecer o ator melhor e descobriram que ele tem uma doença muito rara e muito séria. E colocaram isso como uma das características principais do Dustin, que, para quem não sabe, o Dustin e o Gaten Mataraço na vida real têm a doença displasia cleidocraniana. Essa é uma doença muito rara que afeta a formação dos dentes e a ossificação. É uma doença que causa alterações na face da pessoa e, principalmente, em alguns ossos do seu corpo. Ele descobriu essa doença com 10 anos de idade e, aos 11, tirou todos os dentes de leite da sua boca porque isso poderia, no futuro, afetar a formação da sua boca. Além disso, ele nasceu sem clavícula e, embora isso possa assustar, o próprio Gaten disse que isso tem as suas vantagens e que ele pode fazer algumas coisas bem legais com os seus ombros. Se liga só! Em 2020, ele fez uma nova cirurgia na boca para tirar 14 dentes permanentes e mais seis que já deveriam ter nascido. Ele disse que a cirurgia foi um sucesso e, por sorte, talvez nunca precise fazer outra. E, como eu disse, a doença do Gaten foi parar em Stranger Things, lá no Dustin, para justificar por que ele não tem dente na sua boca e falar daquele jeito. Só que isso acabou simplesmente virando uma das características mais marcantes lá do Dustin. Só que isso foi depois de Stranger Things porque, antes, ele contou que chegou a perder vários papéis por conta da sua doença e quase desistiu de ser ator. Ele perdeu os papéis não porque ele era ruim e porque mandava mal e sim porque ele não tinha os seus dentes e isso fazia ele ter língua presa e tal, acabava prejudicando ele e nem sequer dava uma chance para ele atuar e mostrar o quão ele é bom ator. Só que aí apareceu os Duffy Brothers, deram uma chance para ele, colocaram ele como Dustin em Stranger Things e ele está aí até hoje como um dos atores mirins mais queridos e mais carismáticos de Hollywood. Ele contou que uma das coisas mais legais de Stranger Things, após tudo isso acontecer, foi ler relato de outras pessoas que sofrem dessa mesma doença. Que ele começar a falar sobre essa doença, trazer para a série e tal, fez com que as pessoas que também possuem essa doença se sentirem melhores consigo mesmas e, além disso, ele trouxe muito mais visibilidade para essa doença e, até hoje, promove campanhas e doações para outras pessoas também se cuidarem e também continuarem bem. Cara, de fato, ele é um garoto de ouro. Só que Gaetan não é apenas talentoso na atuação no cinema, TV e teatro, não, porque ele também é um músico muito bom. Como eu disse, ele cresceu em Nova Jersey e lá formou uma banda com seus amigos chamada Work in Progress, uma banda de rock. Seu talento foi tão reconhecido que, em 2018, ele e a sua banda foram convidados pela Hayley Williams para se apresentarem junto com a banda Paramore. Pois é, cara, não é qualquer coisa, não. E esse moleque tem estrela dentro e fora da atuação. Uma coisa que poucas pessoas sabem sobre ele é que ele é vegetariano, assim como a Seri Sink, a Max, que eu comentei em um outro vídeo. Se você não viu, confere o link aqui na descrição. Ele não é muito fã de comer carne e tal, prefere comer vegetais, porém, assim como o Dustin, ele é um grande fã de pudim de chocolate. Gaetan está namorando atualmente com a também atriz Elizabeth C. Wu e, recentemente, até comemorou o seu quarto ano de namoro com um post lá no Instagram, a rede social, que ele tem quase 17 milhões de seguidores. Sobre a sua relação com Joe e Kewey, assim como o Dustin e o Steve, os dois são muito próximos da vida real e são grandes amigos. Tem até um vídeo dos dois respondendo às perguntas mais pesquisadas no Google sobre eles e, cara, quando chega em uma certa pergunta lá para o Joey, o Gaetan Mataraço morre de rir e a gente morre de rir junto. Se liga só. Vocês estão adorando esse quadro, eu fico muito feliz porque eu adoro fazer esses vídeos e o próximo vídeo como esse aqui sai semana que vem, muito provavelmente na terça ou na quarta-feira, que é sobre a Maya Hulk. Mas agora, qual vai ser o próximo após a Maya Hulk? Caleb McLaughlin e Nona Ryder ou Natalia Dyer, a Nancy? Comenta aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha para ajudar a gente. E, se você é novo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder esses e os próximos vídeos sobre os Stranger Things, que estão saindo quase todo dia aqui no canal, beleza? Nós foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! 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 Fui!